Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Estamos começando mais um vídeo aí no canal Sou o Alexandre dos Carros Deixa seu like, se inscreva Sempre vai ter promoção de veículo aqui no Ferão Vendemos carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do Youtube Estamos aqui no Ferão, aqui em Brasília Vários carros, várias promoções Fica ligado no nosso canal aí Estamos juntos e misturados aí galera Olha, estamos com esse Fox aqui Carro 2013 2014 42.900 o valor Está aí o telefone diretamente do proprietário do veículo Só você falar com ele Carro ponto 6 Completo Cross Fox Olha o step, não baixou Step zerado Estava vendendo para 44.900 Abaixou para 42.900 É isso aí galera Tem que abaixar o preço para vender Não é não? Depois vocês comentam no vídeo aí Fala a cidade onde vocês moram Para mim saber onde está chegando nosso serviço aí Nosso canal aí, beleza? Um abraço, Deus abençoe a todos Vamos para o outro carro Tem um Corolla aqui ao lado Fiz aí Deve ser automático Toyota Tem uns defeitinho na pintura Tem uns defeito na pintura que eu estou vendo aqui Mas o preço está muito bom 15.000 reais Documentação ok Caiu o telefone do proprietário Só ligar 1.8 2006 15.000 reais Tem que pintar algumas coisas nele Tem uns amassadinhos O câmbio dele é manual Não é automático não Está amassado aqui Pintura queimada do sol Farolzinho tem que fazer um polimento Meu carro não é ruim não Caputo tem que pintar O picado está perfeito Tem uns amassadinhos Qualquer coisa Entra em contato com o proprietário Tem o telefone dele Câmbio manual Não é automático não 15.000 reais Aceita a troca E vamos para o outro carro Olha aí pessoal Tem aqui também uma Palio e o Kander Quem quer comprar uma Palio e o Kander Para viajar aí Comenta aí Olha aí Esse aqui está um preço bom 17.900 Está aí o telefone do dono Não esquece que aqui é Brasília Bota o DDD 61 2008 Ponto 4 17.2008 Preço bom pessoal 17.900 Esses 900 aí sai Isso aí é o desconto Olha aí Muito boa Conservadona Vale a pena Vale a pena Bem inteirinho Olha aí Uma Paraty Muito nova aqui Para vender galera Melhorou o áudio Eu coloquei o microfone Melhorou o áudio Depois vocês comentem Olha aí Que legal aí galera Essa Paraty Zosa Ponto 6 Vamos ver o preço aqui 34.900 Carro 2011 Ponto 6 Completa Está um preço bom Está bem inteira Essa Paraty Bonita viu Nova Nova 2011 2011 34.900 Fala com o dono Bota o DDD No telefone aí É Brasília Bonita hein Top das Galáxias E vamos para o outro carro E vamos para o outro carro E tem esse Palio aqui também galera Paliozinho inteiro aí 2012 2013 Completo 1.4 Esse carro está barato 35.900 Já vi mais caro deles 1.4 completo Modelo novo Esse Palio Como é que está o áudio aí Depois vocês comentam aí Como é que está o áudio Melhorou mais agora Botei o microfone Bonito o Palio hein Modelo novo O interior dele aí Está zerado Quando estiver aberto assim Eu filmo pessoal Quando estiver não tem jeito Não é todo mundo Que está próximo do veículo né Mas bom o carrinho aqui hein Preço bom hein Só ligar Liga para ele Negocie O carro é 13 12.13 Completo 1.4 Bom preço eu achei Olha aí Está aqui um golzinho aqui pessoal Quem quer comprar um golzinho Esse aqui é 1.0 11.12 Completo 28.900 Está aqui o número Só se ligar Fala com ele Bota o DDD61 O golzinho está bonito Esse aqui é o G5 Viu pessoal Completinho Carrinho bom hein Está inteiro o carrinho Está inteiro a joinha Bonito o carro hein 28.900 Está aí o preço Liga Dá pausa no aparelho Anda na TV E pega o número Esse aqui é um Peugeot 207 Carrinho barato Eu já filmei esse carro No outro vídeo Estou lembrando aqui Mas estou filmando de novo Não sei porque Não vendeu ainda Está barato o carro 14.900 1.4 2011 Ele é tri elétrico Ele não é completo não Ele é tri elétrico Está aí o telefone do proprietário 14.900 Não está caro Já filmei ele uma vez Estou filmando de novo Banco de couro Câmbio manual Bonzinho o carrinho Viu pessoal Não está caro Defeitinho no capu aqui Coisinha mínima 14.900 Está barato Gente Liga Fala com o dono O telefone já está No seu vídeo aí Beleza Vamos para o outro carro Olha aí pessoal Encontrei um golzinho Barato aqui Esse carro aqui é 88 Barato mesmo 7.950 Galera Olha aí Quem gosta de carrinho barato Vocês reclamam Que eu só filmo o caminhonete Está aí 7.950 Só hoje Mas espera para amanhã Não tem problema não Está aqui o telefone dele Hoje eu estou filmando domingo Hoje é dia 24 Do 7 Julho Deixa o like Se inscreva no canal Sempre vai ter promoção Pessoal o golzinho aqui Está barato Está caro esse golzinho Não gente Não sei porque não rendeu ainda Olha Rapaz do céu Não apareceu o comparador Para esse carro ainda Porque um preço desse aqui Não sei como é que está o documento Não sei como é que está a mecânica Qualquer coisa Liga Fala direto Com o proprietário 1.6AP Motor bom Barato Esse golzinho aqui Galera Olha E tem esse Onix Aqui também galera 39.900 Carro 2014 2015 1.0 Completo Só ligar Bonitão Não tem jogo de roda É Carlota Que eu estou vendo aqui Bem inteiro o carro 2014 2015 1.0 Completo Está aí o telefone Bora para outro Tem aqui um golzinho Golzinho 2013 1213 Está aqui 1213 1.6 Completo Está aqui o telefone Meio ruim de pegar aí Só dá pausa no aparelho Pega o número Liga para o dono Está aí 33.900 Qualquer coisa pessoal Se você quiser comprar Algum carro desse aqui Se você é de fora Quiser que eu dou uma olhadinha Aí eu cobro uma porcentagem Eu sou corretor Você sabe que hoje tudo Tem costeio Gasolina Então se você quiser Que eu dou uma olhadinha Com um carro desse Que eu estou filmando aqui Fala comigo Eu filmo mais detalhado Eu falo diretamente com o dono Tento comprar mais barato Para vocês Tento negociar Estou aqui para ajudar E para ganhar meu dinheirinho Né não Olha aí Está aqui o número Telefone E o valor Qualquer coisa Entra em contato Olha aí Mais um golzinho aqui galera Se inscreva no canal Deixa o like Não esquece hein Ajuda a nós crescer Para vocês não custa nada Vocês não vão apagar nada 23.900 Golzinho 2009 Completo Novo Menos ar-condicionado Completo Menos ar-condicionado Esse aqui é um gol G5 Quatro portas Está aqui E aí Então se você gostou do carro Você vai falar diretamente Com o proprietário do veículo Está aqui o telefone dele Não esquece de botar o DDD-61 Cai completo Menos ar 2009 23.900 Está aí o preço Tudo para você Tudo na sua mão E aqui tem um Uno Uno Duas portas Bem conservado Doze Onze Doze Completo 1.0 23.900 Preço bom Completo 1.0 Duas portas Quatro pneus Zerados Carro bonito Carro bonito Aqui pessoal Inteiro Os pneus Estou vendo É tudo zero 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 23.900 Eu acho que Dá um desconto Desse carro aí Viu galera Gostei do carrinho Doutor 1.4 Ela tem radiador Comprar essa combis Telefone dele É muito boa Inteira pessoal Não pedi autorização Para filmar ele Então não vou filmar A pessoa dele Mas eu gostei Da combisinha aqui Viu Como é que está a mecânica Desse carro meu querido Está boa Tudo zerado Olha aí Olha ele saiu aqui Do carro Vamos filmar aqui Então por dentro Aqui para ver Olha a tapeçaria Do carro Toda boa Olha aí Faz tempo Faz tempo que você Tem esse carro Meu amigão Faz seis meses Essa pintura dela O senhor que fez O senhor que fez Essa pintura nova dela Ela está bem pintadinha Olha aí pessoal Está a tapeçaria Está toda boa Olha os bancos dela Está tudo no lugar Serve para você viajar Serve para você trabalhar Entendeu Um carro filé pessoal Boa de pneus Os pneus dela Está tudo perfeito Aí ó Tá Quatro pneus bons Não tem dois pneus bons Na frente O de trás Está mais fraco Ela é flex É Olha aí pessoal Ela é flex 2009 1.4 Esse motor aqui Saiu em qual carro mesmo Esse aí é o motor Fox Motor Saiu no Fox É Olha aí pessoal Que carro legal Beleza 31 mil Está aqui o telefone dele Dá pausa no aparelho Pega o número Liga para ele Beleza Muita poeira aqui Mas é isso aí galera Vamos para outro carro Olha aí pessoal Aqui umas estradinhas Aqui ó Uma estrada De uma saveira Eu acho que já filmei Essa estrada uma vez Estou filmando de novo Está aqui Menos direção hidráulica 41 e 900 2013 1.4 Cabine simples Bonita estradinha Aqui dá para vocês Ver tudo Não dá Vocês comentem aí Como é que eu estou filmando Se eu estou filmando direito Porque eu sou amador Pessoal Quase um ano Que eu estou filmando Mas eu mexo com o carro Há 30 anos Entendeu No YouTube Amador Eu estou sendo Há um ano Já estamos com 27 mil Seguidores Deus abençoe a todos Espero chegar A 30 mil Inscritos Rápido E dar uma força Manda esse vídeo Para quem vocês quiser Compartilha Para nós chegar A 30 mil inscritos Pessoal Saveirinho boa 47 e 900 2013 Completa Está aí o telefone Do dono Bota 61 Bota 61 Aqui Brasília Bonita Saveirinho Vamos para o carro Estamos chegando Aqui nos Palio Palio 2014 Completo 1.4 Modelo novo Bonitão Esse palio Pintura dele Está um pouquinho Queimado Aqui Olha o preço 33 e 900 Está aí Tudo na sua mão 1.4 Completo 2014 Tem uma Deferencinha De cor Ali Foi feito Uns retoques É bom Carro Não é ruim Não Está aí O telefone Vamos para o carro Citroën C3 2011 Completo 21 E 900 Está aí o telefone Só você falar Diretamente com o proprietário E se você quiser Me ajuda Eu estou aqui Para ajudar Beleza Meu telefone Sempre vai estar Na descrição Desses vídeos Se você gostou De algum carro Desse que eu filmei Quiser que eu filme Mais detalhadamente Eu vou marcar Com o proprietário Vou marcar Aí qualquer coisa Eu explico Para você Diretamente No zap Tá Como é que é O procedimento Aqui Está aí o preço De novo Ligue Já E vamos para o carro Galera Deixa o like Ó Tem até uma BMW Aqui para vender Também Ó Quem quer comprar Uma BMW Quem gosta De BMW Comenta aí Olha que top Ó Quem já teve BMW No canal Fala para mim R$ 2.8 R$ 52.900 Aí pessoal Você consegue Comprar um carro Desse Tá vendo Tem gente Que pensa Que nunca vai Comprar uma BMW Uma Mercedes Agora aí Já ficou mais barato Já pode comprar R$ 52.900 Está bem Conservada Bem inteira Eu não entendo Muito de BMW Mas está aqui Essa aqui é 320i Inteira BMW Bonitona Top hein Qualquer coisa Só falar diretamente Com o proprietário O telefone Está aqui Bota o 61 Aqui tá E ó E deixa o joinha Não esquece não Esse é o pagamento Do vídeo Que eu estou fazendo Para vocês É o joinha E se inscreve No canal Se não for inscrito E vamos Para o outro carro Aqui galera Olha aí Palio e o quente 97 Aqui o telefone 12.800 É o valor Estou vendo aqui 1.5 8 válvulas Essa é boa 12.800 Carrinho barato Bom para Trabalhar Para viajar Foi feito Já uma pintura Mas não está tão ruim Já está pintadinha Boazinha Viu galera Não é ruim não Gostou? Não passa a vontade não Só liga para o dono E fala com ele Dá pausa no aparelho Ou na TV E pega o número E tem outra palio Aqui ao lado dela Aqui Essa aqui é mais nova 2009 32.800 2009 Completa Deve ser 1.4 Essa aqui Pintura metálica Essa pintura aqui Está perfeita Os bancos dela Está bonito Que eu estou vendo ali Inteira 1.4 Estou vendo aqui 1.4 Bonitona Essa palio Candy Viu galera O proprietário Não está aqui Deixou a porta aberta Vou fechar Olha Bonita Inteira Olha que top Ela está por dentro Preço bom Não está caro Esse carro aqui Não 32.000 Olha o telefone Para você 32.800 Liga para ele Olha galera Vamos fechar o vídeo Com esse carrinho aqui Olha esse Voyage 2019 1.6 Completo 57.000 Está aí o telefone Bota o DDD Voyage O verão aqui Já está terminando Deixa o like Se inscreva no canal Que sempre vai ter promoção De veículos aqui De Brasília Para o Brasil Galera Bonito esse carro Está aí de novo Top Galera é o seguinte Eu vou deixando esse vídeo Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o joinha para nós Não custa nada para vocês E ajuda a nós Incentivar nosso trabalho Está bom Um abraço Deus abençoe a todos Vamos aí